A Zagaia foi rapper moçambicano, que ficou conhecido pela sua música de intervenção social e política. Eu não vou aceitar a vossa cultura, não antes de respeitar aqui o que é a nossa cultura. E o governo faz o quê? Nada! E o povo faz o quê? Nada! Meio do desemprego e do lixo, porquê que num país tão pobre os dirigentes são tão ricos? Tira, tira as mãos da minha bênção a ti, tira, tira as mãos da minha bênção a ti. Eu sou um cão de raça, aqui só passa a minha raça, aqui só passa a minha raça. Considerado por muitos como o rei de rap moç, mas ele era um dos artistas mais censurados e odiados por governo moçambicano. Ele era um rapper contundente nas suas letras e batia de frente com o sistema. Ele criticou a má governação e apelou aos jovens a agirem em defesa de seus interesses. Devido a isso, ele sofreu ameaças até de morte por políticos. Mas também era um rapper mais respeitado em moçambique. Vocês pediram tanto o vídeo dele, demorou mas chegou. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, agora conheçam a trajetória de Azagaya e o seu último dia de vida. Edson Amandio Maria Lopes da Luz, conhecido como Mano Azagaya ou simplesmente Azagaya, nasceu no dia 6 de maio de 1986, na vila da Namacha, província de Maputo, sul de Moçambique, filho de uma comerciante moçambicana e de um professor cabo-verdiano. Azagaya passou uma boa parte da sua infância em Namacha. Durante a sua infância, leu a poesia de protesto José Craveirinha e começou a escrever. Nos anos 90, aos 10 anos de idade, os seus pais se separaram, ele passou a viver na cidade de Maputo, capital de Moçambique. Lá, ele continuou com seus estudos primários. Ainda no ensino primário, ele começou a gostar de rap. Uma das músicas que ele gostava de imitar era do cantor brasileiro Gabriel o Pensador, o resto do mundo. Ele imitava a letra dele, junto com um colega dele, que gostava também de rap. Na altura, ele tinha muitas atividades paralelas. Ele jogou basquetebol nas camadas de formação do Desportivo de Maputo, até chegou a ganhar um prêmio. Mas o seu amor pela música era tão grande que ele preferiu abandonar o desporto. Entre os 13 e 14 anos de idade, ele entrou para o mundo da música pela via da Dinastia Bantu, um grupo de hip-rap. O grupo era formado por mais de cinco elementos, mas um tempo depois, alguns saíram, ficou dois elementos, o próprio Azagaya e o Escudo. O grupo começou a participar em alguns projetos. Em 2003, colaborou com D Pro Fem na música Interesseiras. O grupo começou a ser popular. A grande vontade do grupo era fazer um álbum. Em 2005, ele conseguiu. O grupo lançou o seu primeiro e único álbum, Siavuma. O álbum não foi um sucesso, mas foi notado. Um tempo depois, Escudo começou a trabalhar para um banco comercial e isso fez o grupo acabar. Um tempo depois, Azagaya entrou para a labor Cotonete Records, que vinha promovendo várias personalidades ligadas a hip-hop. Em novembro de 2007, ele lançou o seu primeiro álbum a solo, Babalaze. O lançamento do álbum se tornou um recorde de vendas no dia de estreia. O álbum contém um tom crítico contra o governo moçambicano, o que terá levado a que algumas faixas não fossem transmitidas pelos canais públicos. Azagaya se revelou como um jovem inconformado com as injustiças sociais no país e com outros problemas que afligem o povo moçambicano. A polêmica do álbum surgiu depois que foi lançada a Músicas Mentiras da Verdade, para a divulgação do álbum. E a música fez o álbum ser um sucesso, trouxe uma crítica social que há muito não se ouvia. Também se destacou a música Marcha, que bateu recordes de vendas. A partir dali, Azagaya passou a ser censurado nos canais públicos de rádio e televisão. Quase não passava uma música ou entrevista de Azagaya nestes canais. Em 2008, por exemplo, a participação de Azagaya no programa Moçambique em concerto da TVM foi cancelada na última hora. Em 2007, fazendo a sua retrospectiva dos principais acontecimentos em Moçambique, ele lançou Obrigado Pai Natal. Obrigado de novo Pai Natal 2008. Entretanto, no dia 5 de fevereiro de 2008, deu-se uma greve em Maputo. Dois dias depois, Azagaya lançou a sua famosa música, Povo no Poder, falando sobre a greve. Barricamos as estradas, paralisamos as chapas. Aqui ninguém passa, até as lojas estão fechadas. Claro que essa música irritou ainda mais o governo. Azagaya recebeu uma intimação e teve que se apresentar à Procuradoria Geral da República por causa da música. Ele foi suspeito de atentar contra a segurança do Estado. Portanto, Azagaya não chegou a ser acusado, isso motivou ele a continuar a espalhar a verdade que os moçambicanos tinham medo de falar publicamente. Em 2009, Azagaya lançou a música, Combatentes da Fortuna. Dizia ser inspirado na crise do Zimbabue. Apesar de ter sido censurado, foi dado como o videoclipe mais visto da história do rap moçambicano. Ainda em 2009, ele foi candidato a deputado para a Assembleia da República da MDM. Contudo, aquela informação política não chegou a concorrer pelo círculo eleitoral na qual ela estava afeto. Após diversas afirmações na praça pública, Azagaya esclareceu que não fazia parte do partido, que era apenas um candidato para ele. Azagaya referiu que apoiou como alguém da sociedade civil. Em 2010, lançou a música Ari, versando sobre um escândalo de tráfico de drogas em Moçambique, casos de fuga ao físico e assassinatos. Este escândalo é referente ao empresário moçambicano Mohamed Bashir Soleimani, que foi incluído pelos Estados Unidos numa lista de barrões de drogas. O governo começou a procurar coisas não só para meter Azagaya na cadeia e para ele ser odiado pelo povo. Além disso, ele sofreu diversas ameaças dos políticos. No dia 30 de julho de 2011, Azagaya e seu produtor Miguel Xerba foram parados pela polícia enquanto dirigiam para o lançamento de um DVD, e com eles foram encontrado um cigarro de soruma. Após se recusarem a pagar propina para serem liberados, foram parar na delegacia onde ficaram detidos dois dias, o fato caiu na imprensa. O caso trouxe prejuízos à imagem do cantor. Dias depois, ele lançou a música A Confissão, falando sobre o caso daquele dia. Mas por outro, ele realmente estava destruindo a sua vida e carreira com drogas. Nos finais de 2009, determinadas frustrações e pressões da vida, fez Azagaya achar que, a solução era fugir nas drogas. Ele teve que casar cedo, porque tinha engravidado a sua namorada. Ele estava passando por tantos problemas naquela época, começou a beber álcool com frequência, sem esquecer de soruma, que ele fumava quase sempre. Ele revelou que, chegou a fazer vários shows sob efeitos de drogas, e a maioria das vezes, ele chegava até esquecer letras das músicas. Por causa de drogas, ele começou a perder amigos. Ele perdeu o seu emprego, quase perdeu a sua família. A esposa nesse caso, ele brigava com ela quase sempre. Quando ele se deu conta que estava perdendo tudo, ele começou a reconstruir. Em 2012, ele pediu perdão à esposa indireto. Eu sei que eu errei. Eu fiz as piores coisas que um homem podia fazer para uma mulher. Eu fiz para ti. Estou-te a pedir. Embora eu tenha feito tantas coisas erradas, eu amo-te e peço-te perdão. A esposa perdoou ele. Quais a falecer? Estou. Perdoas? Sim. No mesmo dia, a Zagaia jurou que não bebia e nem fumava mais. E ele disse que estava super arrependido. Após uma produção de três anos, a Zagaia lançou em 2013 o segundo álbum, Kubaliwa. O álbum também foi um sucesso. Encontro raça, aqui só passa minha raça, aqui só passa minha raça. Nessa altura, a Zagaia já era conhecida em vários lugares, Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde e outros países do mundo. No dia 11 de junho de 2014, numa entrevista ao programa Atrações da TV Miramar, a Zagaia confirmou que tinha sido detido novamente por posse de droga. Ele justificou que o seu consumo de soruma se devia à suposta recomendação médica, já que ele sofria de epilepsia. A Zagaia não parecia bem naquele dia. Durante o programa, a Zagaia preparou soruma para fumar em direto. O programa saiu do ar no meio da intervenção. E o apresentador Fred Josias foi despedido alguns dias depois. A repercussão nacional foi controversa e a Zagaia declarou em público que havia cometido um erro. Ele explicou que precisava fazer uso da erva por ter epilepsia, mas que errou ao exaltar o consumo publicamente. No entanto, além do pedido de desculpas, a Zagaia também anunciou que abandonaria a carreira e a vida pública, retornando para a vila de Namaasha. A notícia chocou o movimento de hip-rap. Ele já era um dos rappers mais influentes dos Palot. No mês seguinte, a Zagaia sofreu um forte ataque epilético, ele começou a demonstrar um comportamento estranho à sua personalidade, como estados de confusão mental e perda de memória. Exames médicos em Moçambique e África do Sul confirmaram um tumor cerebral temporal no lado esquerdo. Caso não fosse operado com urgência, ele poderia falecer entre 2015 e 2016. Considerando o custo elevado da intervenção em Moçambique e o provável tempo de esperar para a realização da cirurgia através do Sistema Nacional de Saúde, a Zagaia foi aconselhado a continuar o tratamento na Índia. Porém, era necessário muito dinheiro, e ele e a família não tinham. Ele pediu apoio aos fãs. A campanha envolveu gente de várias partes do mundo e foi bem sucedida. Em outubro do mesmo ano, ele viajou para Nova Delhi, Índia, onde foi operado. O tratamento durou duas semanas. Durante dois anos, ele não recordava das suas letras, ele não podia cantar. Ele achava que não voltaria a cantar mais. Após a recuperação, a Zagaia voltou aos estúdios. No dia 30 de março de 2016, lançou a música Renascer, onde agradece todos que o ajudaram a reerguer-se. Em maio de 2016, ele voltou a atuar, apresentando num concerto na discoteca Koukanatse Maputo. O concerto foi mega sucesso. Ele continuou lançando as suas músicas de sucesso. Escolhi algumas. A cidade de medida dos homens. Quanto mais dinheiro tem, mais importantes os seus nomes. É a união que não tem cultura de trabalho. Que assista escândalos de corrupção no Ministério do Trabalho. Às meses, para vir a esta terra. Explorarem esses pobres coitados. Direitos iguais, todos merecem salário. E ainda é meu dever pagar faturas do salão. Até quando vão mandar inocentes cortar lenha. Nas matas de Mecalela, longe de tudo. E que se vende por uma frota de Mahindras. Vendem o próprio povo, pra comprar quintas. Além de Rappel, Azagai era um publicitário. E ator também. Ele participou em três curtas-metragens. Mahawa, Traídos pela Traição e Venenos do Amor. Tá da renovação da tua descrição, não é? Tá pescando bem, mano. Ok. Ele estava fazendo sucesso. Mas a saúde do cantor começou a deteriorar. Azagai desmaiava com frequência. Ele tinha necessidade de ficar em ambientes mais arejados para apanhar ar. 9 de março de 2023. Último dia de Azagai. Congolote, Maputo. Como eu já disse anteriormente, Azagai desmaiava com frequência. Na tarde daquele dia, tudo parecia normal. Azagai estava tocando guitarra. Uma das coisas que ele gostava. Lá, tinha eletricista que estava fazendo alguns trabalhos. Um tempo depois, Azagai começou a se sentir estranho. Então ele disse ao eletricista que estava cansado. Que precisava descansar. E que quando ele terminar o serviço, tinha que vir bater na porta. Ele foi descansar. Quando o eletricista terminou o seu trabalho, ele foi bater na porta de Azagai. Mas ele não respondia. Um tempo depois, o irmão de Azagai chegou e o eletricista explicou. E o irmão rapidamente arrombou a porta. Mas já era tarde demais. Azagai já estava morto. A morte dele foi uma crise de epilepsia que o afetou enquanto estava sozinho em seu quarto. sem receber ajuda a tempo. Azagai tinha apenas 38 anos. Literalmente ele foi um grande homem. Deixe o seu like se ainda não deixou. Se inscreva no canal para mais vídeos. Até breve.